Venha conhecer o Peugeot 208, um dos modelos mais icónicos da marca Peugeot. O exterior do Peugeot 208 impressiona. Destaca-se pelos icónicos faróis de olhar felino, símbolo da nova identidade visual. Com o seu Peugeot 208 pode conectar-se com o mundo ao seu redor. Com o Android Auto, o Apple CarPlay, o Bluetooth, podemos ter GPS, Waze, Spotify e receber ligações até mesmo de WhatsApp. Algo que a Peugeot valoriza é o conforto, com o interior cuidadosamente projetado, com um espaço generoso para garantir todo o conforto em cada viagem. O que mais nos preocupamos é que a nossa segurança e o Peugeot 208 também é um carro de excelência nesse aspecto. O 208 traz o seguinte equipamento. Alerta de colisão, sistema de controle de pressão dos pneus, ajuda ao parqueamento, aviso de velocidade, aviso de sinal de trânsito, ISOFIX, ABS e muito mais. Na compra do carro, algo que nos preocupa é a economia do mesmo. E o Peugeot 208, neste aspecto, é um carro económico. Apresenta o consumo médio de 4 ou 100, com 10 euros de gasolina, podendo percorrer entre 125 a 150 km, mas neste caso dependendo do pé de cada um. Agora já sabe mais acerca do Peugeot 208, pode escolher entre as cores branca, cinza escuro e cinza claro. Por isso, venha ter connosco a Avicentro, o stand das grandes oportunidades.